Um clássico da coquetelaria chamado Mojito Cubano, que vou te ensinar agora como você elaborar. Separamos 10 folhas de hortelã, tapa seco e para dentro. A seguir, 20 ml de xarope de açúcar, receta nos comentários. E também 20 ml de suco fresco de limão tai chi. Nossa base alcoólica será 60 ml de rum prata. Com um macerador amassamos levemente e incorporamos os ingredientes. Não faça forte para evitar de rasgar a folha. Preenchemos nosso copo com gelo picado, colocamos uns 30 ml de água com gás e misturamos bem. Finalizamos com mais gelo britado e decoramos com folhas de hortelã e uma fatia de limão. E assim conseguimos um clássico da coquetelaria chamado Mojito Cubano. Se vocês querem mais receitas clássicas, coloquem esse emoji nos comentários. Aprenda muito mais sobre a coquetelaria com nosso PDF Cocktails em Casa. Link na minha bio. Não se esqueça de me acompanhar para até sempre. Boa dica de coquetelaria. Veo a menos, veo a melhor. Saúde!